Oi gente, muito boa tarde. Estamos chegando agora para mais um ação imediata, hein? Está no ar. Boa tarde para você. Meio dia em ponto. Daí, ó. Para você agora, uma ótima tarde, uma boa quinta-feira. Eu só quero dizer para você que agora estamos numa lua cheia, não é? Ontem a lua estava linda, maravilhosa, né? E hoje o dia realmente promete muito mais calor e tal, e as informações estão no ar. Uma ótima tarde para você, obrigado pelo carinho. Você que está na sala, em casa, no trabalho, acompanhando o nosso ação imediata. Bom, eu quero lembrar você de também ligar para nós, né? O 21 11 7000. Fácil. 2-1-1-1-7-0-0-0. 21 11 7000. Mande a sua mensagem pelo e-mail também. pauta.redeclaré.com.br E já aproveite para deixar hoje a sua pergunta para amanhã. O advogado comigo aqui para responder. Manda hoje, já fica mais fácil. Então você já sabe, ligue para cá, fala do seu problema, o problema do seu bairro. E a nossa equipe vai até você, aonde estiver, não é? Até o seu bairro para mostrar os problemas. E hoje você vai conferir, neste momento, aqui na tela do Ação Imediata pela TV Claré, muitas informações e muitas notícias policiais de Rio Claro e região. Você já percebeu, não tem um dia que a gente não diz assim, olha, hoje não tem nada, né? Está sempre acontecendo. Agora já tem mais ocorrências, com certeza, aí em qualquer canto da cidade. Hoje tem também a reportagem, já anunciada aqui no nosso encontro, ontem, sobre o Águia. Um trabalho especializado da Polícia Militar. É um trabalho, eu diria, apaixonante. E eu também afirmo com certeza que 90% de quem está nos assistindo e realmente não tem a mínima noção. Então aqui você vai ficar por dentro desse belíssimo trabalho que eles fazem, não é? Reclamações da comunidade. Hoje é a vez do bairro Bela Vista. De belo, às vezes, ele se perde, né? E essa vista, não é? Um pouco complicada. E agora nós vamos dar um giro também pela nossa região, o que é extremamente importante. Você sabe que o crime, ele realmente não tem fronteiras, né? Se vem de diversas partes pra cá, imagina uma, né? 30, 40, 50 quilômetros aí ou menos. Na cidade de Santa Bárbara, daqui dá um pouquinho mais, né? Um caso intriga as autoridades policiais. Uma criança de apenas 22 dias de vida foi levada dos braços de sua mãe por uma mulher que se passava por uma assistente social, de uma suposta ONG que atua na cidade. Quando a gente fala, não pode acreditar nem na sombra, olha o que eu tô falando agora aí. A mãe da criança, uma menina, menina, meu Deus do céu, fica mais triste ainda. 15 anos, gente. 15 anos a mãe teria sido dopada, dopada, né? Ficou fora de si pra que a acusada pudesse sequestrar o bebê. Câmeras do circuito interno flagraram o momento em que a acusada deixa o shopping e foge. Você conhece esse shopping? É bonitinho, gostosinho, é mais simples, mas muito legal. Confira agora comigo a reportagem na tela, doação imediata no ar. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que uma mulher deixa o shopping de Santa Bárbara do Oeste e sai em direção à rua. Pouco após as 19 horas e 40 minutos, é possível ver que a acusada, identificada apenas como Márcia, está falando ao telefone com uma criança nos braços. Gabriel Henrique Quirino de Almeida, com apenas 22 dias de vida, foi levado de sua mãe, uma garota de 15 anos, após ela supostamente ter sido dopada pela sequestradora. Em uma outra câmera no entorno do centro de compras, a mesma mulher é vista acompanhada de uma outra pessoa, já por volta das 8 horas da noite. Ela descarta a bolsa da criança na calçada do local e continua andando. Veja novamente. Os primeiros depoimentos foram colhidos na manhã desta quarta-feira na Delegacia da Mulher de Santa Bárbara do Oeste. A avó da criança informou que desconfiou da suspeita e a seguiu até o shopping. Eu vi que ela estava de lente, ela estava de peruca, e eu desconfiei e fui do jeito que eu estava no serviço, eu fui atrás. Chegando lá, ela enrolou bastante a gente, e na volta ela acabou drogando a Mila e acabou levando o bebê embora. O pai de Gabriel, um rapaz de 18 anos, comentou que nunca viu a acusada, porém ela tinha contato com a família desde a gravidez e também presenteou a adolescente. Eu não vi, eu nem sei quem que é. Ela foi na casa dela, perguntou se estava precisando de ajuda, tudo, aí mandou uma cômoda para ela, falou que ia mandar uma máquina de lavar, aí nisso ela marcou o cardiologista para ela, depois que nasceu. A responsável pela Delegacia da Mulher de Santa Bárbara do Oeste já começou a apurar os fatos. Nas imagens é possível observar que essa Márcia caminha na companhia de mais uma mulher. O problema está sendo a identificação da suspeita, porque as imagens que a gente conseguiu até agora são imagens que não são muito claras, não tem uma nicidez muito boa. Então, assim, o que eu tenho de descrição é uma descrição falsa, porque eu tenho a descrição que ela se apresentava para a menina. Uma pessoa de cabelo escuro, olhos verdes, que fazia tratamento para câncer. E na imagem já precisa observar que ela não é nem morena, ela é loira. Uma outra imagem que a gente conseguiu do outro lado da rua, uma rua um pouco mais afastada, a gente já percebe que é uma mulher loira, com uma outra calça já, com a mesma bolsa, e ela dispensa a bolsa do bebê na frente dessa empresa. E agora a população pode ajudar a desvendar este mistério. Vamos procurar mais testemunhas do fato, porque eles fizeram uma sucessão de atos, que a gente tem que começar desde os cinco meses, não é uma coisa que dá para a gente, desde os cinco meses de gravidez na menina, quando ela foi abordada por essa Márcia, a gente vai procurar os exames que ela fez, até o ultrassom que a menina fez, ela não deixou a menina ficar com o ultrassom. Então, será que já tinha outra pessoa para já conferir esse ultrassom, ver se estava tudo bem com essa criança? Entendeu? Então tem isso. E ela teve muito cuidado nos atos dela, porque ela nunca usou um cartão, as imagens que eu tenho de câmera, ela passa sempre com a mão na frente do rosto. Então é complicado, é um caso bem complicado, porque eu vou precisar da ajuda da população, e quem tiver alguma informação, eu peço que, por favor, avise a Felicidade Civil, que a gente está super empenhado nesse cartão. É, precisa chamar o Sherlock Holmes, doutora, porque o negócio está complicado. A delegada está nervosa, você vê a delegada nova e tal. Mas, perfeito, né? Ela vem com a remodelação completa, ela tem razão, e é difícil, realmente, a gente analisar todos esses fatos, né? E ela disse claramente, como é que eu vou pegar por essa imagem mais definições? Agora, há rumores, boatos em todo o território brasileiro, e a regional também, informando que pode ter uma quadrilha, né? Atuando nessa operação. E informaram também que a mulher não falava português, né? Então, realmente, é típico nesses casos. Agora, nós não podemos aventurar, ainda há laudo para isso aí, quem tem que realmente analisar, é a polícia que está em cima, a perícia, mas que a população que está assistindo a gente agora, observe e tome cuidado. Você já pensou se sai essa maluca de lá e vem para Rio Claro? Aqui se aporta tanta coisa que não presta para aqui, meu amigo. Parece aeroporto, né? De quem não tem o que fazer. Fica em rosca aqui. Então, vai que... Ela fala, lá é fácil, vamos para lá que ninguém pega. E vai que ela vem aqui agora. E disseram, sim, autoridades, em várias reportagens que eu acompanhei, que ela estava de peruca. E falando aí em portunhol, uma mistura de português com espanhol, muito ruim. E estão falando que já tem quadrilhas especializadas nesse tipo de trabalho. Então, quando a delegada diz, ela já tinha uma noção, você viu que ela não usou o cartão e tal, ela não é boba de deixar a impressão, né? Você já pensou? Você vai fazer um pagamento proibido, você vai dar cheque mesmo, cruzado ou nominal? Não, você vai pagar em espécie. E ela realmente estava nessa base. Ela não ia deixar realmente qualquer rastro. Não existe prova mais cabível de uma segurança para a gente conseguir ter um laudo técnico melhor do que pegar um cartão e tal, e correr e buscar e descobrir e vai chegando em contra, né? Ou utilizar também uma linha de informática aí e as linhas de telefone, que ela também não deve ter utilizado. Pelo menos é o que se reporta hoje nessa ocorrência. Mas na questão maior, é a tristeza de ver o bebezinho, não é, gente? Que é inofensivo, sem condições de fazer nada, coitadinho, na mão de sei lá quem, né? Que Deus proteja realmente uma cena dessas e que a gente tenha um final feliz. Vamos ficar em cima disso aí, né? E, ó, e se não fosse a imprensa, gente? A imprensa hoje tem um poder fantástico. É por isso que eu peço todo dia, eu às vezes converso com outros donos de empresas de comunicação, e eu digo, olha, contrate com responsabilidade, porque senão vai piorar e vai complicar e complicar muito, né? Porque uma imprensa responsável, ela pode resolver todo esse problema, né? E ajude muito. E agora, falando de Rio Claro, ontem, um susto para quem passava pela região central. É que ali, alguns vagões do trem que havia acabado de sair das oficinas em Rio Claro, descarrilaram, interditando ali o acesso dos motoristas ao bairro Cidade Nova. Confira agora a rodovd. O trem que havia acabado de sair da manutenção estava indo para um carregamento na cidade de Bauru. De acordo com o responsável da ALL, que é a empresa que cuida da manutenção dos trens, o acidente aconteceu porque funcionários da obra aqui do Pontilhão da Avenida 7 deixaram restos de materiais de construção bem próximo à linha férrea. No momento que o trem se aproximava aqui deste local que nós estamos, o tremor fez com que esse material se deslocasse para bem perto das rodas. Uma pedra acabou atingindo o trem, o que ocasionou o descarrilhamento de três vagões. Funcionários da empresa tiveram muito trabalho para realinhar o trem. Apesar do perigo, não houve feridos nem danos ambientais. Pois é, essa história de trem em Rio Claro é um pouco complicada. O transporte hoje deveria ser realmente decente, um tanto melhor. O governo do estado realmente, se pensasse nessa plataforma, ele realmente melhoraria muito. Mas quem é que vai acabar com isso, sabendo que colocando melhor trabalho, entra o pedágio. Nesse aí, são trens de carga, óbvio. Claro que é do nosso conhecimento pleno. Agora, a LL, ela sempre tem um probleminha e nunca dá uma satisfação real e legal para todo o trâmite aí burocrático, né? Eu quero lembrar que realmente isso precisa de mais atenção, né? Não chegou uma fatalidade ou pior, mas poderia ter acontecido. Não é a primeira vez. E em tudo aquilo que se vai pedir uma direita de resposta para eles, a resposta sempre é uma defesa alta, assim, didática para que eles saiam bem. Então, está na hora de recuperar, olhar, observar e ter mais atenção, porque isso aí não pode mais acontecer. Pelo amor de Deus, os responsáveis pela companhia vamos melhorar essa passagem desses trens. O pouco que se passa pode realmente ser fatal para todos nós e não queremos uma notícia dessas aqui no Ação Imediata. Bom, mais uma vez, meus amigos, vocês que acompanham a Ação Imediata, vocês que estão comigo, com a nossa produção, com o nosso programa, já perceberam o nosso espírito de melhorar a condição desse povo, né? E mais uma vez, colocaram fogo em mato. Ó, fogo no mato. Parece que não tem o que falar, mas é tão importante. Faça uma análise dessa matéria, autoridades do momento aí. Olha aí, adivinha, atingiu a floresta estadual Edmundo Navarro de Andrade, não é? Todo mundo sabe da importância da floresta. Em casa, ensine o filho o que significa aquilo pelo amor. Vai fazer um piquenique no horto, dá uma olhada. Bom, para a qualidade do ar em Rio Claro, também o valor histórico nacional, se continuar assim, não vai sobrar nada. Veja como foi tudo. Olha só. Roda agora a imagem para a gente. O fogo começou às margens desta rua, localizada na Vila Industrial, e em pouco tempo avançou para dentro da floresta estadual Edmundo Navarro de Andrade, atingindo uma grande área. O corpo de bombeiros foi acionado por populares, que disseram que este tipo de ocorrência acontece com frequência na região. Não foi possível detectar as causas do incêndio, que atingiu aproximadamente 10 mil metros quadrados de área. Os bombeiros levaram quase quatro horas para combater as chamas, já que o local é de difícil acesso e não foi possível a entrada do caminhão. Isso é um crime que não tem limite, não tem como a gente apenar esse cidadão ou moleque. Sei lá quem é que fez isso, mas alguém botou fogo no mato. Pior que ter uma madeireira e tirar madeira do horto para vender ou de qualquer reserva, é realmente entrar uma dessas para atacar fogo. Olha só que crime, um crime que realmente, eu diria, tem que morrer na cadeia para acabar essa história toda aí. Gente, é bom que a educação nossa reine em casa, na União, na família e nas escolas. Professores e professoras, vamos começar a dar aquele buraquinho da aula, falar um pouquinho sobre a importância dessa nossa reserva, que temos a prioridade em Rio Claro de ter um horto. Quando aqui está o intenso calor, vá um pouquinho nas proximidades do bairro, que legal, que gostoso que é a temperatura que o horto nos oferece. E aquele ar que a gente, eu pelo menos recebo na minha casa, o ar do horto assim que vem, né, é realmente uma satisfação quando alguém deixa, não é? Gente, vamos tomar cuidado com isso, vamos respeitar a natureza, a vida e as pessoas. Vamos neste momento até o plantão policial. agora a bucha vai pegar. E para saber agora de outras ocorrências, né, tá, registradas aqui em Rio Claro, a Janaína Moro, ela traz as informações de um roubo à residência. Foram ameaçados, tudo aconteceu aqui no Cidade Nova em Rio Claro. Três pessoas ficaram na mão dos bandidos. Veja a imagem. Janaína. Foi isso mesmo, Antônio Carlos, mais uma residência em Rio Claro, mais um roubo, onde três pessoas ficaram em poder dos bandidos. Elas saíam da casa que fica no bairro Cidade Nova quando foram rendidas por três indivíduos armados. Depois de graves ameaças, eles entraram nesta residência e subtraíram diversos objetos, como eletrônicos e também cartões de créditos. Eram cinco cartões de créditos e eles surgiram com as senhas, inclusive. Fugiram levando também máquinas fotográficas e celulares. Esses três indivíduos fugiram do local a pé. Fugiram, fugiram. Aí, agora sim, agora eu posso falar, né? Tudo bem? Estou na tela, né? Opa, ó. Fugiram, fugiram. Fugiram a pé. Mentira. Confusão. Mentira, mentira. Os caras fogem, saem desse crime ali perto e alguém esperando. Mas não vai ao caso. Ontem, noticiamos, fizemos aqui um fato policial, uma notícia policial, uma ocorrência idêntica a essa. Agora é assim, né? Você está em casa, está saindo, o cara invade a sua casa. Entra, três armados, fizeram três reféns, guardaram lá, trancaram, levaram o que tinha e foram embora. Gente, dureza, hein? Dureza. Não para mais. Ontem e hoje. Ocorrências do mesmo nível. Esse é o crime que mais nos preocupa em Rio Claro. Geraina Moro, volta a falar com a gente. Neste momento, ela vai falar sobre um flagrante. Isso é bonito. Quando eu falo flagrante, eu fico contente. Só que depois tem um segundo episódio que eu falo já. Foi na Vila Nova. Depois da pesquisa da polícia, tudo mudou. Bota as imagens agora, Janaína. Conta para todos nós como é que foi essa história. Antônio Carlos, a polícia realizou aí mais um flagrante por porte de entorpecentes na data de ontem aqui na cidade de Rio Claro. O homem foi detido aí no bairro Vila Nova e estava com R$ 39,00 em dinheiro, 27 flaconetes de cocaína e três porções de maconha. Ele disse que havia comprado essa droga de um outro indivíduo que não soube indicar quem era ao preço de R$ 200,00. Diz também que é usuário de drogas e que estava indo para um baile funk. Mas a polícia fez pesquisa aí e constatou que o mesmo indivíduo havia sido averiguado no dia 28 do 7 deste ano. Então, foi dada a voz de prisão por porte de entorpecente. O cara já tinha passagem, já estava lá, você viu, fichado. Ele primeiro falou o uso, depois ele para amenizar, ele sabe. Você sabe que bandido preso, rapaz? Eles têm muito tempo e eles leem o código penal, sabem mais que os advogados aqui fora. O cara lê e relê de ponta a ponta. Aí tem um mais pertinho, explica para ele. Quando não lá fora, os caras orientam. Tá aí, olha, mais uma atitude bela da polícia. O cara vem com uma situação, vem para a segunda. Aí tá. Só quero dar clareza. Doutores, delegados, etc e tal. Vamos fazer uma posição mais pesada em cima desses crimes, né? Senhores delegados, quando o policial, numa campana, numa operação rigorosa, pesada, máxima, eles se reourem, correm, arriscam a vida, deixando familiares preocupados em casa, pega a arma, sai, corre e busca, cata o cara, leva preso, bota lá para o Itiva. E aí, não acontece nada. Eu não entendo isso, sabe? Então nós precisamos dar um jeito de começar, doutor, a começar a segurar essa gente. porque se pega e manda para a rua, a polícia vai começar a falar assim, eu não vou pegar mais ninguém, não. Ah, eu tô cansado. Depois de tudo isso, como é que faz? Então, vamos tentar enquadrar esse pessoal para não voltar às ruas na linha do crime. Uma equipe do Açã Imediata foi ontem na Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil Rio Clarense e foram apresentados os novos equipamentos adquiridos para a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil também, que nos ajude muito. Bota a reportagem no ar, Aguardo. O evento de apresentação dos novos equipamentos contou com a presença de guardas municipais, Defesa Civil e autoridades. Na oportunidade, um vídeo foi exibido mostrando os serviços realizados no município. O objetivo foi demonstrar, apresentar novos equipamentos e uniformes adquiridos para a Secretaria de Segurança, para a Guarda Civil Municipal, para a Vigilância Patrimonial. Para a Guarda Civil Municipal foram disponibilizadas 10 pistolas Spark para imobilização, 40 sprays lacrimogêneos de uso individual, 4 sprays de pimenta para controle de distúrbios e coletes à prova de balas. Principalmente para agentes de segurança, para a Guarda Civil Municipal, quando se depara de uma situação, essa é uma arma não letal. ele só vai utilizar essa arma no caso de necessidade, mas é uma arma não letal e ele ajuda a contenção de pessoas. Após a solenidade, guardas municipais realizaram uma demonstração de como são utilizadas as pistolas Spark, armas não letais produzidas no Brasil, cuja ação dura 5 segundos. Passado este tempo, ela é automaticamente travada. A Guarda Civil Municipal Márcia participou da simulação e falou desta experiência e da importância dos novos equipamentos. É difícil, a reação que a gente tem é nenhuma. Você trava o corpo automaticamente e você é lançado ao chão. Já faz duas semanas que está sendo feito o curso e vai se estender até o final do mês. Como é uma arma não letal, é mais fácil da gente poder, porque a gente lida com doentes mentais, drogaditos e muitas vezes eles estão alterados. Então, você ter luta corporal com ele fica complicado. Nesse caso, a Spark, a arma, vai deter ele sem você precisar ter contato físico com a pessoa. Para a Defesa Civil, novos uniformes e equipamentos para combate ao fogo. Foram disponibilizados também materiais informativos com foco para prevenção. Nós recebemos sete kits de estiagem que é para o combate ao fogo e mato na cidade. Recebemos doação de 50 bonés e 50 coletes também pela Defesa Civil do Estado. Material didático para fazer palestras para a comunidade e também os uniformes que a Defesa Civil recebeu através da Prefeitura, da Administração Municipal. Os uniformes são utilizados pelos nossos agentes para identificação quando atendem alguma ocorrência no município. A importância dos materiais novos é o reconhecimento do nosso trabalho e também a informação que é passada para a população em geral e principalmente para as nossas crianças. Foi uma boa aquisição da guarda, mas não esquecendo sempre que o melhor do que qualquer arma é a pessoa que está atrás da arma. É o homem, é o guarda civil preparado, treinado, como estão sendo feitos aqui. Então, parabéns para a guarda civil do município de Rio de Janeiro. De toda essa matéria, eu até comentei agora em 30 segundos aqui com o meu cinegrafista o seguinte, eu reitero as palavras do seccional. Foi a palavra mais inteligente que eu vi na matéria. Detalhe, ó, o guarda, um ser humano, a arma letal, tem que saber usar. Eu dou um aconselho, fale com um cardiologista para ver se pode botar essa arma em qualquer um. Ela não é letal. Se souber usar, se não souber usar, vai matar a gente. Prepare bem os seus guardas, comandante. Isso pode, realmente, o feitiço virar contra o feiticeiro, hein? Quem tem, tem medo. E quem já viu, pode contar para o senhor. Câmeras de segurança mais uma vez presentes aqui na nossa tela em Santa Cruz das Palmeiras. Teve bandido que foi flagrado após roubar uma joalheria no centro. Confira comigo agora, bota o VT no ar. Vai lá. Câmeras de monitoramento mostram o momento em que dois homens entram em uma joalheria da rua Coronel Penteado e anunciam o assalto. Cerca de cinco minutos depois, a dupla foge correndo em direção a um carro que ficou estacionado com outro comparsa aguardando para a fuga. Este veículo branco que passa diversas vezes pela loja antes do crime é o principal suspeito. Os bandidos fugiram do local com joias, perfumes importados, notebooks e óculos de sol. E a polícia disse que não tem pistas assaltantes e que essas imagens vão auxiliar nas investigações. O intervalinho eu volto em segundos. Até já! Tchau!